A CIDADE NO BRASIL Um mês já me disse que ela tinha bus Se não queres usar, deixa-te a que eu uso Seta, migalhas também é pão Querias meliar, mas eu larguei tudo Conhaque é conhaque, entro dentro Nanha, se lareta não tocas tudo Deixa-me bailar, eu quero a trapaça Chama-me de gato, sou mesmo uma raça Querias meliar, mas eu larguei tudo Conhaque é conhaque, entro dentro Querias meliar, mas eu larguei tudo Conhaque é conhaque, entro dentro Ouvi-te dizer que andava em chatear Com conta de ventos, 500 sempre estás Mas, limas, a quem é que sais tu? Não corto bigodes de uma mulher, man Não fica bem? Cogota tudo, se anita ninguém Sama só surdo, roda, roda bem Ouro, a minha torta não está aqui Deixa-me bailar, eu quero a trapaça Chama-me de gato, sou mesmo uma raça Querias meliar, mas eu larguei tudo Conhaque é conhaque, entro dentro Deixa-me bailar, eu quero a trapaça Chama-me de gato, sou mesmo uma raça Querias meliar, mas eu larguei tudo Conhaque é conhaque, entro dentro E aí, entro dentro E aí, entro dentro E aí, entro dentro Deixa-me bailar, eu quero a trapaça Chama-me Edgar, sou mesmo uma raça Querias-me liar, mas eu larguei tudo Conhaque é conhaque, intrude é intrude Deixa-me bailar, eu quero a trapaça Chama-me Edgar, sou mesmo uma raça Querias-me liar, mas eu larguei tudo Conhaque é conhaque, intrude é intrude Deixa-me bailar, eu quero a trapaça Chama-me Edgar, sou mesmo uma raça Querias-me liar, mas eu larguei tudo Conhaque é conhaque, intrude é intrude Deixa-me bailar, eu quero a trapaça Chama-me Edgar, é só uma... Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar Arrepia em té, faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdizia nascer Tens o blog do Carnaval Tens o blog do Carnaval